Alô, alô, juazeiro, os romeiros estão chegando, receba bem os romeiros, meu padrinho está mandando. Alô, alô, juazeiro, os romeiros estão chegando, receba bem os romeiros, meu padrinho está mandando. Acolha bem os romeiros do Padrinho e São Romão, cidade abençoada, santuário do sertão. Alô, alô, juazeiro, os romeiros estão chegando, receba bem os romeiros, meu padrinho está mandando. Alô, alô, juazeiro, os romeiros estão chegando, receba bem os romeiros, meu padrinho está mandando. O juazeiro do norte foi meu padrinho quem fundou. Com a força dos romeiros, o juazeiro aumentou. Alô, 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 seu app de vídeos curtos.